Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Meteoro Brasil. É um desses canais do YouTube que eu acho que vale a pena conhecer. Esse vídeo era sobre caipirinha. Quem foi que criou, quem foi que inventou o drink mais famoso do Brasil? Aí o Meteoro investiga diversas versões dessa história, partindo do historiador Câmara Cascudo, do Instituto Brasileiro da Cachaça e até uma versão ficcional criada pelo Jô Soares. Enquanto o vídeo passeava por todas essas versões, eu me peguei divagando em memórias. E aí, baseado nessas memórias, eu escrevi o seguinte comentário, que me pareceu significativo o suficiente para narrar aqui para vocês. O meu comentário dizia o seguinte. Quando eu comecei a estudar as equações de segundo grau, eu fiquei muito impressionado por ver que elas geralmente tinham duas respostas corretas ao invés de uma ou de nenhuma. E o pior, quando eu dava apenas uma dessas respostas, eu tinha uma conclusão incompleta. Quando vieram as equações cúbicas, as equações de terceiro grau, os problemas ficaram ainda mais complexos. Era possível ter até três respostas diferentes, mas igualmente verdadeiras. Depois de um tempo, o estudo da história também começou a ficar mais complexo. Eu fui aos poucos percebendo que, na maior parte dos casos, uma resposta clara e simples não esgotava a questão. Muitas vezes eu precisava de três, quatro, cinco respostas verdadeiras e diferentes, e somente fazendo com que elas complementassem umas às outras, eu poderia me aproximar de uma conclusão satisfatória. E às vezes nem assim. Quanto mais eu aprendia, mais eu descobria que nem sempre dava para resumir a realidade em um elemento. E mesmo que desse para resumir a realidade em um elemento, às vezes eu ganhava mais buscando várias respostas e tentando montar essas peças. Às vezes a história é um quebra-cabeça, mas às vezes ela também é um lego. Às vezes tem uma forma certa de montar as coisas, mas geralmente tem várias formas certas de montar, e elas se complementam umas às outras. Quando eu resolvia equações de segundo grau, eu não estava aprendendo um conhecimento prático que iria aplicar no dia a dia. Na verdade, eu nunca precisei resolver uma equação dessas depois de fazer o vestibular. Por outro lado, o que eu estava fazendo era exercitar a lógica, a abstração e o raciocínio. Da mesma forma, eu não me importo diretamente com quem inventou a caipirinha. Aliás, eu nem bebo. Mas enquanto a gente aprende a respeito disso, a gente mergulha na história do nosso país, das suas pessoas, dos seus costumes e das suas instituições. A gente exercita a empatia e exercita a capacidade de entender, ou de pelo menos tentar entender, ao outro, e a nós mesmos. Então, essa foi a minha forma de dizer muito obrigado para o meteoro, falando uma coisa que também seja verdadeira e complementa o que eles disseram. Então, essa foi a minha forma de dizer muito obrigado. Então, essa foi a minha forma de dizer muito obrigado.